Seara Amor, um autêntico rolo-compressor. Seara Amor, um autêntico rolo-compressor. O mundo vai ter um bicho, o mundo vai ter amor, é por você que eu vivo, meu torrioso vovô. Seara Amor, um autêntico rolo-compressor. 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 Seara Amor. Seara Amor. Seara Amor, um autêntico rolo-compressor. O Neste é o Maranhão, com a maior do Nordeste O maior da capital é nós, esse nome esquece Ludo que você é velho, com a maior do Nordeste Ludo que você é velho, com a maior do Nordeste O S é o amor, o S é o amor, o S é o amor O S é o amor, o S é o amor, o S é o amor Música 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 Música